Música O resumo do dia destaca as ações do governo Música Criada em 1966 no governo Pedro Pedrocian A Casa Civil e a Casa Militar completam 50 anos de existência O governo do estado faz uma justa homenagem aos ex-chefes da Casa Civil e ex-chefes da Casa Militar aqui no cenário rural Lei 2606 são criadas no governo do estado a Casa Civil e a Casa Militar do governo Palácio Valencastro em Cuiabá, 7 de fevereiro de 1966 Pedro Pedrocian A partir dali os dois órgãos estariam presentes nos momentos mais importantes da história de Mato Grosso Sempre auxiliando o chefe do executivo Compete a Casa Civil representar o governador em cerimônias cívicas, recepções Ou quaisquer outras solenidades de caráter público ou particular Receber e dar andamento a todos os assuntos, processos e papéis relativos à administração pública Prestar contínua assistência ao governador Ao chefe da Casa Militar compete organizar e dirigir os serviços de segurança do Palácio do Governo Zelar pela guarda pessoal do governador Ex-chefe da Casa Militar nos governos Carlos Bezerra e Dante de Oliveira O coronel Aécio Tocantins falou da satisfação de estar participando dessa justa homenagem aqui no cenário rural Muito justa essa homenagem, né? São pessoas que passaram pela Casa Militar e que contribuíram sobre maneira para a evolução, desenvolvimento do estado de Mato Grosso A Casa Militar atua de forma discreta, porém de forma efetiva e diligente Quem também esteve aqui e conversou com a nossa equipe foi o coronel Oliveira Ele foi chefe da Casa Militar no governo Blário Maggi O coronel Oliveira falou da experiência que adquiriu pela sua passagem na Casa Militar A experiência foi muito boa, nós tivemos a oportunidade de fazer muitos cursos de capacitação E dentro de uma visão estratégica de colocar a Casa Militar como uma referência a nível nacional Nas boas práticas de segurança de dignitários Já o atual chefe da Casa Militar, o coronel Ayrton Siqueira Falou da importância dessas duas secretarias na manutenção das ações do dia a dia do Palácio Paiaguás Ele também citou as principais atribuições da Casa Militar Foi uma data bastante significativa para a Casa Militar, para a Casa Civil Que foi criada no ano de 1966 E o nosso papel na Casa Militar, dentro dessa descrição que você disse É justamente prover a segurança, garantir a tranquilidade necessária Para que o governante possa tomar a decisão mais acertada possível Ele foi o secretário-chefe da Casa Civil no governo Blário Maggi João Malheiros falou da satisfação de estar recebendo essa justa homenagem E falou também da importância e da experiência que ele leva pela sua passagem na Casa Civil O chefe da Casa Civil tem com missão básica Representar, falar pelo governador Tem que fazer uma integração, uma interação com a Assembleia Legislativa Os outros poderes, enfim Para mim, como cuiabano, como homem público que fui Ter passado pela Casa Civil foi uma experiência muito boa Marcante e que nós vamos levar para o resto da vida Já o atual chefe da Casa Civil, o secretário Paulo Tax Falou da importância dessa homenagem para as duas secretarias E da importância que elas têm no dia a dia no governo do Estado Duas secretarias importantes que participaram dos últimos 50 anos de história Não só do governo de Mato Grosso, mas do Estado de Mato Grosso, né? Assim como as outras secretarias que foram criadas ao longo do tempo É uma comemoração que homenageia muito mais aqueles que fizeram a história da Casa Civil e da Casa Militar Seus funcionários, do que nós que aqui estamos Por uma ocasião do destino, nós estamos aqui ocupando estes postos Mas a homenagem é para aqueles que construíram a história O governador Pedro Tax, em seu discurso em comemoração aos 50 anos da Casa Civil e Casa Militar Começou falando de reconhecimento Esta homenagem é uma homenagem àqueles que colocaram um ponto Colocaram um tijolo Colocaram algo de suas vidas para que este Estado pudesse aqui chegar Colocaram um tijolo 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 Colocaram um tijolo